De 19 a 21 de agosto, a equipe de patinação da Sociedade Ginástica competiu no torneio estadual de iniciantes, aspirantes e grupos de show. Diversas equipes do estado participaram do campeonato que aconteceu em Canoas. Atletas de Lajeado, Santiago, Guaíba, Porto Alegre e Frederico Westphalen marcaram presença. O mini grupo de show da ginástica conquistou o primeiro lugar. Já nas competições individuais, a equipe acumulou 11 medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e três de bronze.